Fala galera, tudo bem? Fomos desafiados aqui pelo Multishow a encontrar a pessoa mais tatuada ou com a maior tatuagem. Mas assim, você sabe que não vai ser muito carinho, muita amizade não entre aqui porque eu sou do time Pequeners, tá? E eu vou achar a maior ou a tatuagem ou a pessoa mais tatuada, né amiga? Mas eu acho que eu já comecei ganhando, tá? Eu achei um pouquinho justo? Achei, né? Porque poderia pelo menos ter deixado uma tatuagem de chiclete pra eu já começar a comer Já perdeu, eu acho que já ganhei os 150 pontos Mas tudo bem, sobre isso, quem fala muito faz de menos, né? Vamos lá, Samir! Ah, tá bem boa! Pequeners! Let's go, man! Vamos pela nossa primeira vítima, no caso, né? Nossa primeira pessoa que vai ajudar a gente. Eu já encontrei um casal aqui. Ó, deixa eu entrar aqui no meio pra ficar melhor. Seguinte, tô com um desafio, preciso fazer meu time ganhar e preciso da ajuda de vocês. De vocês especificamente. Quantas tatuagens você tem? De verdade, 25. Como assim, de verdade? Tem de mentira também? Tem, tem. Eu fiz aqui no festival três numa ativação que é de mentirinha ou sai na água, mas fora essas três, eu tenho 25 tatuagens. Ah, então é um número bom, tá? Mas é que ninguém falou na regra que não podia tatuagem de mentira, então conta mais três. Então é 28? Que regra! A regra a gente tá fazendo aqui agora que a de chiclete vale também. A regra é volume ou é tamanho? É os dois. A gente tem que encontrar a maior ou a mais tatuada. Vamos lá, vai mostrar? Meu Deus! Olha, gente, 28 tatuagens mais uma gigante. Eu acho que eu já achei aqui minha primeira amiga pra me ajudar no Samir. Tô achando difícil. O time de vitória é Samir. Samiris? Ok, Samiris? É! Tendo que tá ganhando, minha amiga. Ai, Carol! Vamos lá, vamos lá. Vem aqui, meu parceiro. Fica aqui. Ó, só quero te dizer, assim, tatuagem colorida ainda. Legal, legal. Bem diferente, hein? Tá vendo? Eu acho que a gente ganhou já 200 pontos. Tá, mas isso daqui em produção conta com uma inteira ou várias? Não, cara. É uma tatuagem enorme. Eu acho que tanto faz, assim, a abordagem. Passa pelas costas. Olha só. Ah, é assim. Se defende. Eu achei a pessoa certa. A minha foram algumas, várias pequenininhas que viraram uma só. Entendi. Tá, mas, produção, não era um negócio quem achasse mais ou a maior. Eu acho que a gente estão procurando mais pessoas. Só que é pra ficar certo. Porque o negócio tá meio empatado aqui. Tá, né? Você tá dizendo. Ê, Carol! Ê, Julie! Gente, vamos começar, então, a nossa busca. Que eu dou um pouco de desvantagem porque eu não tenho nenhuma tatuagem, né? Então, o meu lance pra gente ganhar vai ser encontrar as pessoas mais tatuadas que os meus olhos conseguem enxergar aqui nesse lugar, entendeu? Pra conseguir, pelo menos, se eu não ganhar na quantidade, ganhar no tamanho, entendeu? Então, vambora! Gente, seguinte, eu até coloquei um óculos aqui pra falar seriamente com vocês que eu achei uma baita de uma hipocrisia. A Julie ficar aí caçando quem tem mais tatuagem, quem tem a maior tatuagem, ela não tem uma tatuagem, tá ligado? E olha aqui, a gata é tatuada, meu brother. Tem até umas escondidas aqui pro íntimo, assim, sabe? Então, enfim, fica a dica que eu ganhei. Ó, já estou aqui com mais um amigo que vai me ajudar nessa. Como que você chama? Leandro. Leandro, gente, ó. Só de você olhar pro Leandro, você já vê que ele vai trazer a vitória pro meu time, porque ele tem tatuagem até no pescoço, entendeu? Eu quero ver a Carol conseguir me bater. Você sabe quantas tatuagens você tem ou você já esqueceu? Ah, já esqueci. Para aí, depois do 20, você já esquece. Todas grandes. Produção, várias e grande, entendeu? Duas coisas e uma pessoa só. Grita o nosso grito de gay, por favor, Samirers. Vai, Samirers! Vai, Samirers! Ó, gente, eu não sei não, mas eu estou escolhendo muito bem, porque além de tatuados, são estilosos. Olha isso aqui. Não é qualquer coisa não, eu acho que vale ponto sim. E olha aqui, mostra as suas tatuagens pra galera. Tá vendo, gente? Ó, eu acho que a gente ganhou. Você não acha, não? Eu acho que sim, ainda mais porque tem história, tem estado de espírito. Tudo, tem tudo. E entregamos. Seguinte, minha parça. Foi difícil, a gente andou esse lolo inteiro. Foi. Calor. Eu não sei nem quem ganhou mais. Eu ganhei, claro. Eu acho que o negócio foi até um pouquinho roubado pra mim, porque eu, gente, eu achei as pessoas mais tatuadas, amiga. Não, mas as minhas eram muito estilosas. Eu acho que ganhei, inclusive, meu Deus. Oi, tudo bom? Para tudo, para tudo. Se já sentir algum empate, não vai ter mais, tá? Você quer escolher um time aí? Eu acho que o meu time ia ser bom, hein? Eu posso te dar algum prêmio, caso a gente ganhe também. É não? Pequena Loers. Meia, meia, meia corpo? Tá. Você meia corpo, amiga? Você topa? Tá, peraí. Tá bom. Eu escolho o lado, então. É, já tá aí, né, minha filha? Tá, esse é meu, esse é seu. Então bora. O de o corpo dela não vem. Peraí, como você chama? Juliane. Juliane? Juliane. Quantas tatuagens você tem? Não faço dano. Ah, já perdeu as contas, galera. Eu gosto assim, então deve ter umas 150. Muito obrigada pela sua participação, série linda, maravilhosa. Obrigada, amiga. Tatuagens incríveis. Muito obrigada mesmo. Tchau. E é isso, né? Ficamos aí com essa despedida maravilhosa. É isso. Vocês comentem aí pra quem vai sua torcida. Time Samirizou. Pequeners! Ela treinou agora, porque ela não sabia nem o time de guerra dela, tá bom? Pequeners, você nem sabe. Sai, sai. Que isso, Carol? Pequena Lourdes? Pequena Lourdes, foi complicado. Ficou puxado. Aí, ela me esqueceu. Juliane entregando tudo. A gata não sabe nem o time que ela tava lá. Você viu. Ah, mas enfim. Agora a gente vai ver o resultado de quem conseguiu mais tatuagens. É isso? Medo, medo. Por favor, né? Qual o resultado que temos? Ó lá. Ih! Não, agora... Eu escutei algum choro. É o seu? Bom, eu estou com 150 pontos. Ah, eu acho que eu escutei. Eu estou com... Ainda estou por cima da carreira. Amor, a gente tá aqui, ó. Pertinho do outro. Porque agora... Agora você forçou. É 50 pontos, amada.